Oi gente tudo bem com vocês bom dia boa tarde ou boa noite gente sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal tá bom é chegue se acomode e fique muito à vontade e hoje eu vim falar sobre o que um tema muito legal a gente tá perto do que o Natal né então é a maioria das pessoas já montaram suas árvores de Natal né já tá tudo organizado e todo mundo feliz então hoje eu vou mostrar a minha noite de Natal aqui de casa aí eu vou mostrar ela durante o dia né como que ela é e também durante a noite desde já eu quero agradecer vocês por estar aqui me acompanhando tá bom e eu quero que vocês não se esqueçam de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo e de se inscrever tá bom não se esqueça porque isso é muito importante é aqui para mim então vocês vão ficar com com o vídeo aí da árvore é durante o dia e logo em seguida vai ter um vídeo dela durante a noite dela toda iluminada toda prontinha tá bom gente então olha aqui a minha árvore de Natal aqui durante o dia tá bom e ela é assim e ela é de tamanho médio tá ela não é muito grande ela é de tamanho médio e o interessante é que a gente aqui comprou essa árvore e ela já veio montada eles trouxeram ela assim tá dentro do carro toda montada prontinha só para ligar na tomada e curtir a árvore de Natal bom então essa é a árvore tá bom logo à noite eu vim com mais um vídeozinho aqui mostrando como que ela fica ligada porque se eu ligar agora não vai fazer muita diferença é bom ligar ela à noite então é isso já já ela ligada tá bom olha só como que fica é a minha árvore de Natal à noite a noite ela fica bem bonita gente muito bonita eu não sei se eu mencionei eu tenho umas umas bolinhas ali também que é a pilha aí mas elas acendem também tá mas no geral é a árvore de Natal fica assim bom espero que vocês tenham gostado tá desse vídeo não se esqueça de curtir compartilhar e se inscrever aqui no canal tá bom tchau tchau Tchau.